Ti-ti-ti, capítulo 22. Adriano fala para Suzana que vai tentar um contato com Vitor Valentim mesmo contra sua vontade. Edgar chega em sua residência junto de Marcela e encontra Camila aguardando por ela. Camila conta que ficou com ciúmes de Marcela e discute com Edgar. Thaisa chega na discoteca vestida de forma irreverente. Bruna fica contente quando sabe que Marcela está esperando um menino. Amanda vê Jorgito flertando outra menina e discute com o falso namorado. Help fica muito zangada com Thaisa, que se insinua para Ângelo. Júlia observa Mab customizando uma roupa e lembra de Cecília. Cecília desperta de um sonho chamado por Júlia e Valdete ouve. Toninho quebra uma das máquinas da fábrica a pedido de Breno. Help reconhece Chico na vila. Ela comenta que viu Francisco Torrão na vila onde Ariklenes mora e Suzana tem medo que o ex-esposo seja desmascarado. Ariklenes faz uma visita para Cecília. Madu estranha ao saber que os croquis de Luth eram horríveis e Valkyria resolve investigar. Valkyria surpreende Luth falando com Mab ao telefone e discute com ele. Cecília assume novamente a identidade de Anastasia e entrega um modelo de vestido de noiva para Ariklenes. Ariklenes pede a Chico para marcar uma hora com Camila. Edgar e Luisa discutem por causa de Marcela. Tchau. 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 Tchau.